Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Brasil Tupiniquim, meu nome é Armando Dias, esse é Inglês para Brasileiros e nós temos hoje aqui uma lista de 15 sufixos que vão ajudar você no seu vocabulário. Isso porque só de você bater o olho neles já vai te ajudar a descobrir o significado. Então olha só, nós temos o primeiro ment, elemento, element e assim por diante. Então vamos para o primeiro que é o ment, element, é só você colocar o elemento, document, colocou o documento. Porém em todas as palavras que terminam com ment, você vai aplicar esta regra. Por exemplo, nós temos aqui, predicament, que é um falso cognato na verdade, né? Predicament não é predicamento, né pessoal? Na verdade quer dizer enrascada, um dilema que a pessoa se meteu. O segundo é este, por exemplo, economist, economista. Comunist, comunista, ou comunista, a comunista. Assim como em português é comum de dois gêneros, né? Ou economista, a economista. Porém, há palavras que você tem o êxito no final, mas ela não segue esta regra. Farmacista, não é farmacista, é farmacêutico. Temos palavras, por exemplo, como typist, datilógrafo, né? É efeísta, por exemplo. Ateu, né? Não é ateísta. Acho que tem ateísta. É efeísta. A terceira, pessoal, é um sufixo bastante comum, que é o conjunto destas três letrinhas aqui, O, U, S. Ele tem a representação fonética de ã, que é o que nós temos na palavra Então, nós temos a palavra coragem, que é courage, corajoso, courageous, corajoso, corajosa. Então, esse é o uso e osa que nós temos. Courageous, anxious, ansioso, ansiosa, jealous, ciumento, Nervous, nervoso, e assim por diante. Porém, temos essa palavra aqui, que é vicious. Desculpando a cachorrada, porque em todo lugar tem cachorro, né, pessoal? Vicious quer dizer mal, maldoso, né? Uma coisa cruel. Em quarto lugar, nós temos o shan, que você pode escrever tanto com a letra T ou com a letra S. Por exemplo, mission, que quer dizer missão, né? Mission. Então, nação, nation. Loção, lotion. Emotion, promotion, protection, e assim por diante. Porém, temos a palavra dictation. Aqui está um C a mais. Dictation, ditado. Tuition, não é tuição. Na verdade, se você escrever intuition, aí sim, mas não é intuition, né? Tuition, que quer dizer mensalidade escolar. O outro muito comum é o li. Você pega um adjetivo ou um substantivo e transforma ele em advérbio. Certain, certo, seguro, fica certainly, seguramente, certamente. Week, semana, fica semanalmente. Você tem, então, weekly. Se for mensal, é monthly. Se for por hora, é hourly, e assim por diante. Porém, nós temos algumas exceções. Ugly, é um adjetivo feio. Apply, é um verbo aplicar. Assim como fly, é um outro verbo voar. Em sexto lugar, nós temos o famoso dad. Que é o sufixo T mais Y. Cidade, city, por exemplo. Piedade, piety, identidade, identity, necessidade, necessity. Porém, nós temos palavras como esta aqui, party, termina com ti, mas não tem nada a ver, é festa. Rusty, enferrujado. Thirsty, com sede, né? Thirsty. Dirty, sujo, e assim por diante. Aqui nós temos o fai. Fai. Testify, testificar. Modify, modificar. Defy, desafiar. Satisfy, satisfazer. Nem sempre ar, mas e, né? Satisfazer. Então nós temos agora o ismo. Que, você já percebeu que é super fácil, né? Então, heroism. Heroísmo. Uma palavra muito envolvida hoje em dia que é o fascismo. Em inglês fala fascism. Um sufixo bastante comum em inglês é quando o verbo está no gerúndio. Transformando ele num adjetivo. Que é um verbo adjetivado. Então nós temos o verbo nadar, que é swim. Nadando é swimming. Mas um poço de nadar é swimming pool. Uma piscina, né? Swimming pool. Aquele saco de dormir, que em inglês fala sleeping bag. Sleeping bag. Uma área onde você pode fumar é smoking area. Area. A área de fumar ou a área de fumante. O outro sufixo bastante interessante que é o ate, né? Que coincidentemente é o passado do verbo eat, comer. Então nós temos regulate, regular. Calculate, calcular. Fabricate, fabricar. Able. É o aveu. Então comfort, conforto. Confortável, comfortable. Avail. Disponibilizar. Disponível, available. Então é aveu e evil. Sustain é sustentar. Sustentável, sustainable. Agora temos o able. Uma coisa flexível é flexible. Uma coisa inflexível é inflexible. Então esse é o able. Inflexível. Admissível e assim por diante. Irresponsible. Irresponsável. Responsible, irresponsible. Uma situação, uma comida, uma jovem, irresistível. Então é irresistible. Irresistible. Então agora nós temos o ship. Que sozinho, assim como esse cara aqui, ele quer dizer navio. Ship, mas ele é um sufixo muito utilizado. Por exemplo. Cidadão é citizen. Cidadania, citizenship. Amigo, friend. Amizade, friendship. Líder. 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 Líderança. Líder ship. Parceiro. Partner. Parceria. Partnership. E assim por diante. Porém, há algumas palavras que você não segue essa regra. Por exemplo. Worship. É adoração. Worship. Aqui é war. Worship. É navio de guerra. Navio de guerra. Porque a palavra ship quer dizer navio. E pelo último lugar nós temos o hood. Que é aquilo que o seu carro tem, né? Que cobre o motor. Aquilo é chamado de hood. Hood. Brother. Irmão. Irmandade. Brotherhood. Priest. Sacerdote ou padre. Sacerdócio. Priesthood. Child. Criança. Infância. Childhood. Vizinho. Neighbor. Vizinhança. Neighborhood. Woman. Mulher. Womanhood. Manhood. E assim por diante. Chegamos então ao último. Que é o if. If. Combat. Tive. Combativo. 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 Representative. Representativo. Mas aqui a gente fala representante. E uma exceção termina com if. Mas não tem nada a ver com if. É o expensive. Quer dizer caro. Expensive. É a mesma terminação. Mas o sentido é outro. Não tem nada a ver com esse tipo de terminação aqui. Então pessoal. Aí nós tivemos os sufixos que ajudam. E eu espero que realmente eles tenham ajudado você. A melhorar o seu vocabulário. Se assim foi. Thumbs up. Se não. Thumbs down. Vou falar nisso. O meu e-mail está aí. Se caso você quiser. Pode escrever para mim. Eu fico por aqui. E até o nosso próximo vídeo. Fui. Obrigado.